Deixa eu te perguntar uma coisa, nós estamos preparados? Preparado pra quê? Preparados pra crescer? Preparados pra ir mais longe? E preparados pra voltar às atividades? Nós temos que aproveitar este tempo e pensar, como eu posso me tornar melhor pra voltar diferente quando todo mundo puder ir pra rua? A verdade é que muita gente vai voltar do mesmo jeito. Muita gente não vai ter mudado nada. Vão ter os mesmos tipos de conversa, porque assistiram os mesmos tipos de programa. Vão ter os mesmos tipos de conhecimento, porque acessaram o mesmo tipo de informação. E outros podem voltar muito diferente. Porque vão ter acessado outros tipos de programas, outros tipos de conversas, vão ter lido livros. Amigo, esse é um tempo de preparação. Nós nunca vamos estar preparados pra tudo. Se alguém disser, estou preparado pra tudo, ele não é verdadeiro. Porque a vida é cheia de surpresa. A vida preparou uma surpresa desagradável pra gente, que é essa quarentena. Mas as surpresas virão. Os mais bem preparados vão conseguir enfrentar as novas surpresas. A gente pede até a Deus que não venham surpresas ruins. Mas algumas surpresas vêm não é por causa de Deus, é por causa do homem. Nós criamos surpresas ruins. Mas pare e pense. Como é que você vai terminar essa quarentena? Você vai terminar do mesmo jeito que começou? Com o mesmo nível de conhecimento? Com o mesmo nível de conversa? Com o mesmo nível de informação? Ou você vai ser mais seletivo? Escolher o que você vai ler? Escolher o que você vai assistir? Escolher o que você vai aprender? Até porque o YouTube tem um monte de curso gratuito. Seja o que é que você quer aprender, tem lá de graça pra você fazer. Então eu quero te perguntar. Você tá preparado? Pra quê? Pra voltar? Pra estar de novo na ativa? E pensar assim. Voltei melhor do que antes. Nós temos a escolha de simplesmente nos enclausurar e ficar pensando. Ó vida. Ó azar. Comigo sempre é isso. Mas ou parar e pensar. Recebi uma oportunidade. Eu posso entrar no YouTube. Aprender várias coisas de graça. Ter muito mais informação. Aprender inglês de graça. Amigo, preste atenção. Pro pessimista. Nunca vai tá bom. Agora pra alguém que tem um olhar positivo ou otimista. Vai pensar. Tem algo bom que eu posso tirar disso tudo. Então a pergunta que eu te faço. Você tá preparado? Pra voltar? E ser diferente? Ou você vai ser a mesma pessoa? Ainda dá tempo. A gente pode mudar.